Bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve galera, estamos aqui para mais um vídeo para o nosso canal Hoje vamos falar sobre o abastecimento da abismo no álcool Que merda que é abastecer no álcool, caramba, pelo menos a abismo, mano Não sei se é porque é uma moto que não tem embreagem, tá ligado? Mas não ficou muito bom Não liguei ela hoje, vamos ver se ela tá fazendo a mesma coisa que faz quando eu liguei ela de manhã Eu usei a outra moto minha de manhã e agora eu tô pegando ela à tarde, o clima aqui tá meio quente Mas no frio acontece isso, tá vendo? Ó, viu como é que é para ela pegar? A primeira pegada dela é horrível, cara, é horrível Sem contar que ela, ó, fica morrendo, tá ligado? Se acelera ela fica fraca Ó, 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 eu tô acelerando, ó Ó, tá morrendo, tá vendo? Fica muito ruim a primeira acelerada, a primeira ligada da moto Às vezes você quer andar de garupa, ela perde metade dos cavalos dela, se você pôr ela no álcool Porque você quer andar de garupa, não presta aqui, apagou a moto, mano Apagou, fica desse jeito, enquanto ela não esquenta, não pega uma temperatura boa, ela fica desse jeito Então tô indo agora abastecer, voltaremos para gasolina aditivada, porque é a melhor que tem Compensa você pagar um pouco mais caro aí na gasolina, mas você andar numa coisa boa Que a moto vai ficar, fica com mais pressão, não te deixa na mão, não fica pagando, não dá problema, entendeu? Então eu recomendo gasolina, se possível aditivada, galera, fechou? Então espero que tenha dado para mostrar para vocês o que está acontecendo aí, ó A moto fica ligada ao ALC aqui, ó Assim que eu abasteci no álcool ela estava gasolina Assim que eu abasteci no álcool ela já ligou essa parada aqui, ó Para você ver que a moto fica bem sensível ao álcool Então é isso aí, galera, vamos abastecer só na gasolina Porque tá foda, a moto tá muito ruim E espero não ter danificado nada, né mano, ter colocado o álcool Embora ela seja flex, né mano Então é isso aí, galera, um abraço aí para geral Valeu, se inscreva no nosso canal, deixe seu like aí Se você gostou da ideia do conteúdo aí E é nóis, tamo junto, falou